Música Música Salve, salve, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Independência Cast, um podcast sobre práticas educativas, performance, histórias e muitas curiosidades no mundo da independência percussiva. Eu sou o Daniel Alfaro e hoje, meu povo, a gente tem a presença de um cara muito querido, um mestre que sabe muito das culturas percussivas do Brasil, do mundo afora. E hoje a gente vai bater um papo exclusivamente sobre algumas práticas que ele tem com a independência. Sim, o cara que tá aqui hoje, ele também domina a independência, tem umas criações muito legais de setup, atua em diversos contextos, como você pôde ver aqui nos vídeos do começo. E nada mais e nada menos que Maurício Badé, e eu separei aqui alguns nomes de quem ele já trabalhou pra você ter uma noção do peso do papo de hoje. Se liga, Mestre Ambrósio, Orquestra Heartbreaks, Cia Bia... A BIE, A BIE, A BIE, A BIE, A BIE, A BIE, A Abaçaí Cultura e Arte, Coco Seco, Fundou Abatucada Tamarindo que a gente mostrou aí no começo do vídeo, o grupo Afroeletro e o bloco Kazungi e com artistas como Beto Vilari, Cel Itamar Assunção, Luciano Oliveira Russo Passapuço Celso Sim, Ianiel Matos Alessandra Leão, Eloá Karina Burr, Criolo e Clarianas e muitos outros artistas que ele vem também trabalhando também companhias de dança, de teatro e ó, sem mais, sem menos Maurício Badé dá um salve aí professor opa, bom dia, boa tarde boa noite, meu povo tô aqui com muito carinho, muito feliz pelo convite do Daniel e tamo aqui, juntos maravilha, querido, mais uma vez aí, juntos, e hoje a gente vai bater bastante papo, e eu já queria abrir Badé, que você é um cara, a gente tava aqui brincando né, tem o dobro da minha idade muita experiência no universo da percussão, e o que é independência pra você quando você pensa, tipo independência na percussão o que que significa pra você essa, esse recurso que a gente usa como percussionista é, eu acho que independência já começa do que você coloca na cabeça, né como intenção então, acho que a independência ela já começa um caminho mais livre mais propício a acontecer quando você já começa daqui, ó raciocinar, não raciocinar pra tocar mas já na escolha do instrumento já no caso é, é, independência é um saber casar as coisas saber casar os timbres né isso também facilita então, eu acho que independência dentro da percussão é é um casamento de timbres ah, legal e esse começo que você diz de começar na cabeça você, por exemplo na tua experiência você já começa você comentou a escolha dos instrumentos mas você já vai imaginando o que cada instrumento vai fazer como que você vai reproduzir aquilo sozinho como que é um pouco do teu processo escolhemos um instrumental e aí eu vou começar a pensar nessa, essa intenção com a independência como que é assim na, na prática você já começa a pensar ah, o surdo vai fazer isso o timbal vai fazer aquilo ah, eu posso colocar o negócio no pé e aí como que você vai construindo assim, esse caminho? é exatamente é exatamente o que você verbalizou assim mas, o que é que acontece eu sempre tomei o cuidado do menos é mais então, assim dependendo da gig dependendo da banda da formação da estrutura eu não preciso ser um cara que aplique independência toda hora em todo o trabalho né se eu estou com outros percussionistas eu posso ter um trabalho de independência um pouco menor um pouco mais simples ou até nenhuma tocar um instrumento só porque eu estou somando com outros músicos né mas quando eu vou mais para a independência quando eu estou mais só né com uma banda menor onde eu tenho que pensar e falar cara como eu posso resolver a falta de um grave que pô galera pô falta um surdo aqui aí você está sozinha aí você está fazendo um tamborim ou um atabaque com a gogô então aí a gente vê então tá tal hora da música vai precisar entrar precisa entrar um grave uma coisa para diferenciar aí eu vou pensar para resolver mas é muito louco porque quando a gente pega as bases eu pelo menos assim né quando eu pego uma base uma música para já ouvir já pensar num repertório eu naturalmente eu normalmente eu já pergunto qual é a formação né pô quem vai estar a formação vai ser essa essa tá então aí eu escuto a música e falo putz então nessa hora eu posso ir para tal lugar porque na gravação está assim e no ao vivo como é que vai ser se vai ser um número reduzido porque gravação você põe quantas pessoas você quer né só que em palco principalmente agora né eu tô acabando de fazer vários trabalhos que não tem baterista né que tem que se virar sozinho e aí a independência é o lance sim ah que massa bicho e quando que começou assim na tua trajetória a independência digamos assim você já começou você começou a estudar esse universo por conta própria foi a partir de um trabalho foi de algum contexto específico musical porque enfim na sua trajetória né você começou né naquela que a gente conhece né que pelo menos do pessoal que eu conversei em salvador que eu não sei se é em recife isso a percussão de rua de tocar nos blocos e tocar enfim nesses contextos a gente acaba não tocando a independência em si né ou você toca um instrumento você toca outro então a partir de que momento na sua trajetória profissional que você se viu eita a independência aqui eu tô fazendo isso enfim você lembra mais ou menos quando que foi esse ó é por isso que eu me remeto ao lance do do pensar né da cabeça por exemplo eu acho que a visão de independência começa quando você tá quando você perpassa em determinados trabalhos e você se liga com o que o outro tá tocando a independência já nasce daí quando você por exemplo você que é um cara que toca em orquestra por exemplo eu também já toquei você tem você tá contando seus compassos você tá na sua partitura mas se você não tiver ligado no todo né tem gente que não se interessa pra isso tem gente que só interessa em ler e entrar na hora que tem que entrar e acabou vários vários que só cumpre só cumpre a meta a meta dele é esse então você não entrou o problema é seu sabe aí eu vou entrar então isso é um pensamento muito egocêntrico né que a música tem muito disso só que eu acho que quem desenvolve a independência são pessoas que conseguem começar a se libertar desse tipo de pensamento e começa a pensar no outro quando você pensa no outro você tá se capacitando também pra fazer o que o outro faz e aí começa a nascer independência porque eu tocava desde criança e eu gostava muito de tocar sempre gostei muito de tocar prestando atenção no que o outro tava fazendo e curtindo o casamento de uma coisa e outra eu toquei muito em banda marcial né quando bem pequeno e eu curtia assim logo eu fui pra o caixa mor puxava as entradas de música fazia finalização aí o o maestro na época tinha um adaptador de um tamborim tinha um tamborim na caixa um clempe né mais ou menos um clempezinho deixa eu só tinha um clempezinho assim a caixa e tinha um tamborim então eu tinha momentos que fazia solo e tocava caixa com tamborim olha que legal então eu já eu já tinha acho que ele percebeu essa essa história que eu gostava de ficar brincando eu brincava muito no aro da caixa ficava brrrrr brincava aí falava vou meter um tamborim pra esse moleque usar isso desse jeito aí ele começou a usar então eu comecei até como eu curtia tocar e ouvir o que o Zô tava fazendo e ficava fazendo brincadeira nos intervalos ele botou o tamborim a gente começou a agregar o que o tamborim tinha que fazer então a independência começa dessa visão né dessa prospecção você né projetar lá na frente o que você aprendendo o seu e o do outro você consegue fazer os dois e não necessariamente eliminando o outro né não é pra eliminar é pra somar engordar mais sim não e é perceptível em alguns contextos de percussionistas tocando por exemplo um instrumento que você consegue é uma coisa que às vezes é inexplicável você consegue ouvir os outros né você vê um cara tocando um atabaque você consegue ouvir a levada do gun você consegue ouvir a outra voz do atabaque você fala caraca bicho e o cara tem internalizado tudo isso e ele tá na cabeça dele em diálogo com tudo aquilo né você tá ouvindo pá pá pum pá mas o cara tá ouvindo a levada fazendo tudo isso e isso eu acho que vai bem de encontro com o que você tá falando nessa questão de você enquanto toca pensar em outros instrumentos e querendo ou não isso já é um tipo de independência eu acho muito legal que cada um passa por aqui e fala dessa questão de às vezes por exemplo independência de saber tocar percussão com baterista de ouvir o que ele tá fazendo e saber existir esse diálogo ou você tocar com outras pessoas então isso que você trouxe da orquestra eu acho genial porque nos primeiros ensaios você já passou por essa experiência você fica meio cada um tá ali né contando o compasso e anotando mas depois de dois três ensaios você já ah beleza eu já sei que na parte A vai entrar a flauta e tal não sei o que então você acaba desencandando e curte mais o que tá rolando e fica muito mas isso te orienta no seu fazer musical não é uma coisa que vai te prender você sabe que aquela hora vai entrar a flauta ah entrou a flauta se você tá ligado você já anota na partitura a flauta aí você nem precisa ficar dando compasso quando começar a flauta você sabe que é aqui então são estratégias que a gente usa né que a independência de certa maneira quando a gente abre assim né não independência é saber tocar mais de uma coisa ao mesmo tempo ela contribui muito né é e aí eu aí vem uma coisa pessoal mesmo eu tinha tinha esse ouvido essa coisa e e me interessava sempre me interessei em buscar mais né não não ficar acomodado num estilo só numa forma de tocar né até porque eu gosto de muitas músicas que tem muitas percussões assim tipo a música cubana né a música africana várias vários segmentos da música brasileira né tocar em trio elétrico por exemplo carnaval dependendo da banda que você pegar é você e você e você tem que arrebentar a boca do balão então quem tem quem tem independência no seu trabalho eu acho que abre um leque maior de possibilidades sim e desde o começo Badé você tinha essa de buscar mais de encaixar mais instrumentos por exemplo na sua prática ou foi às vezes sei lá num tipo de trabalho que um produtor falou pô por que você não coloca isso no pé e tal e aí despertou isso ou você sempre teve essa essa de certa maneira essa curiosidade e se eu tocasse aquilo também e se e se assim como que foi contigo esse processo não eu não posso não posso dizer assim né porque eu já tinha muitos exemplos de pessoas maravilhosas que eu assistia e ficava assim ó bobo então assim por exemplo eu lembro até hoje quando eu assisti um vídeo que é do Disglespe e é ele com a United State Orchestra com a orquestra da ONU tem um vídeo que é o time eu ganhei na realidade essa fita eu toquei eu toquei com um é Chuck Silverman um baterista americano no encontro de percussão de Pernambuco que foi feito com vários nomes internacionais nacionais então tinha o Robertinho Silva e eu tinha acabado de entrar na escola de música eu estava começando a entender que eu curtia muito independência eu não conhecia nem esse nome que eu vinha direto dos maracatudos a fochê do samba reg eu curtia ficar em casa tocando mais de uma coisa brincando era tudo brincadeira só que eu percebi que o que eu tinha como brincadeira era um negócio sério dentro da música assim a independência e tal e eu lembro nesse vídeo o setup do Ayrton Moreira cara ele tocando várias coisas assim com Giovanni Dalgo era ele Giovanni Dalgo de percussionistas na orquestra aí disse Guilespe Paquito de Rivera Arturo Sandroval tudo assim tocando jazz latim jazz assim aí eu olhava eu ficava eu ficava olhando assim o setup do cara aparecia uma cena e eu parava a cena e via aqueles jogos de pratinho de efeito ele com os cachixis assim tocando uma coisa na mão um cachixi um chumaço de cachixi um bumbo no pé e ele com os cobel com as madeiras assim um set bem bem híbrido né bem misturado assim e Giovanni também nas congas tocando é eram seis congas seis congas seis ou sete congas vai e não falava caramba aí eu comecei aí aí virou uma chave assim lógico eu tenho essa fala mais trabalhada mais direta hoje né tipo assim veio na hora nossa não eu fiquei meio atordoado ali aí eu comecei a falar putz e Naná Vasconcelos que é daqui que eu já conhecia Naná então aí eu falava Naná também trabalha com independência hum aí eu ah é como é que é é Erasto Vasconcelos que eu também conhecia aí é ai como é que é é Bereguedê que era outro percussionista também um rasta de Olinda então eu comecei a identificar pessoas que naquilo que eu ouvia comecei a ouvir a falar na escola que era independência tocar com os dois membros tocar com né com os quatro membros com as duas pernas com os dois pés aí eu comecei a prestar atenção nos bateristas aí eu comecei a prestar atenção nos caras de orquestra como era esse pensamento de de ouvir o outro né de não tocar isolado que você tem que ouvir orquestra de frevo aí eu comecei a sair da comunidade foi importante eu acho que um divisor de água foi quando essa minha passagem da comunidade pela escola de música e seguindo a carreira artística profissional então a escola de música foi um divisor de água muito importante né eu cheguei por indicação mas foi lá por exemplo que eu conheci o Éder Rocha que Éder me levou me levou para as primeiras ações do mestre Ambrósio tipo assim uma semana duas semanas antes tinha se juntado um grupo de jovens já adultos falando bem de uma forma simples assim se juntou um grupo de jovens já todos adultos e foram tocar em Caruaru essa foi a primeira célula do mestre Ambrósio quando eles voltaram uma semana depois eu entrei na escola quando eu entrei na escola o Éder já viu ou já me viu viu eu tocando pandeiro tocando sudo já com a galera assim falava quem é esse moleque aí e tal ele era professor na época? não ele era aluno ele era aluno ele nem tinha se formado ainda mas era um aluno já entendi já estava num grau assim de já estava avançado aí ele olhou me viu tocando e falou aí ele já sacou falou meu aí ele estava montando ele estava com a intenção de montar um grupo de percussão de música africana porque ele vivia tocando com os rasta com a galera com a negrada aí ele montou um grupo de percussão africana falou eu quero você no grupo e eu vou te levar para um grupo que a gente está a gente acabou de fazer o primeiro encontro já tocamos meu e você tem que estar lá nessa formação agora aí no final de semana seguinte me chamou na casa do CIB e tal então aí eu comecei a lidar ao mesmo tempo eu não tinha nada disso eu tocava em banda de samba reggae tocava em maracatu não tocava em nada profissional palco eu ia assistir então quando eu entrei na 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 escola de música cara aí começou a chover compromissos todo mundo querendo me pegar eu tive a honra de tocar muito tempo com o Tonhé né que era um violonista de seis que ele tocava violão de seis como se fosse violão de sete assim ele fazia baixaria no violão de seis e ele tocava e cantava chorinho assim nossa e aí era um grupo de professores que fazia o grupo de choro João Pernambuco e aí eles me pegaram e falaram a gente quer esse menino com a gente aí eu rodei muitos lugares jantares coisas coisas que era um grupo de choro só dos titio assim só dos velhos engravatados e tal aquele grupo eu era o único eu era tipo o mascote do negócio e eles tinham um carinho enorme me ensinaram muita coisa educação musical eles falavam não precisa falar se você tiver uma percepção né uma educação você vai perceber o que tem o que não tem que fazer onde entra onde não entra onde lhe cabe e onde não lhe cabe porque eles falando essa coisa de estar tocando e muitas vezes tocando em lugar muito granfino muito cheio de coisa o Tonhé falava eu não vou ficar reclamando com você moleque você tem que olhar você vai saber pelo olho entra agora não entra agora e tal todo mundo aqui show rolando ele e tal e eu entrava saia até você aprender onde é aí teve uma hora que lógico a gente se interessa né e aí você fura essa bolha e já fica independente ali aí a gente começou a curtir então nessa época da escola e nessa época de vídeo de tudo eu tenho como pais pra mim de independência três caras Ayrton Moreira Naná Vasconcelos e Marco Suzano três linhas três linhas de pensamento não não é três linhas de virtuosismo de ser povo de tocar milhões de coisas mas eles são os maiores exemplos de timbragem o Marco Suzano primeiro cara um dos primeiros caras falando do Brasil brasileiro nosso povo primeiro lógico de híbrido assim que quando eu vi o show do Lenine Suzano em Recife no Parque da Jaqueira e eu olhava aquele cara com pandeira em cima e um monte de som rolando meu de onde é que está surgindo esse som todo que o cara aí eu subi no palco olhei com aquela coisa de fã aí vai aí invade deu aquela meio invadida no palco que eu queria ver metido mas consegui falei com ele e tal na época ele já tinha vindo para produzir o disco do Mestre Ambrósio então tipo não era um cara estranho ele ah Maurício vem aqui eu queria ver se não pode deixar ele entrar e tal ele falou isso aqui os pedais eu falei você toca o pandeira em cima e fica apertando os pedais embaixo ele me mostrou aí eu guardei na cabeça sabe aí por exemplo um dos caras que eu trago também como exemplo assim de de independência é Trilogue Gurtot não conheço Trilogue Gurtot é um tablista indiano que eu tive também a a a honra de ver ele de fazer a oficina com ele aqui em São Paulo numa escola de música num espaço de música que existia há muitos anos atrás na Teodoro Sampaio não na Cardeal Arco Verde descendo tinha um lugarzinho lá na Cardeal Arco Verde que tinha um espaço que teve vários shows de música instrumental procura depois Trilogue Gurtot tem um disco dele com a mãe dele cantando a mãe dele indiana nona mesmo e tal cara cantando surf music que ele com a independência ele toca ajoelhado com a perna ajoelhada então a perna que tá abaixada em cima assim ele toca bumbo enfia o gongo na água toca prato caixa no chão assim ele toca ele toca abaixado é muito louco sim e toca tabula pra caramba então e usa pedal de looping pá 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 então é um cara que me trouxe nessa época eu tive essa chuva de coisa só que era uma época que as bandas que eu tocava eu não usava mas eu guardei isso essa vontade então eu comecei a me mover de ter uma sagacidade eu entendo hoje como sagacidade da época de o trabalho que dava eu ia enfiando a independência eu ia trazendo pro ensaio porra galera trouxe um negócio aqui treinei em casa então eu vou fazer o surdo com o tamborim caraca massa aí eu ficava fazendo a música inteira aí gastando aí a galera falava não só no B o resto você faz simples mesmo então você vai aprendendo aí você vai aprendendo que não é todo sempre ficar fazendo bagulho lá e tal tá arrasando legal mas tem lugar que a galera fala não faz só o simples mesmo mas é isso nossa bicho você ter comentado do Suzano o Japa System comentou que também quando ele viu um show do orquestra de cordas do Gil que era o de Dalva e o Suzano na percussão que ele também a cabeça dele explodiu quando ele viu o Suzano fazendo aquelas coisas dos eletrônicos e foi a partir dali que ele começou então que legal você contar isso também de trazer isso e isso eu acho muito legal porque essas experiências que a gente vai tendo de ver percussionistas de conhecer clamps instrumentos possibilidades que a gente tem de tocar a gente não necessariamente vai usar tudo aquilo mas a gente vai armazenando e na hora do vamos ver eu acho muito legal e uma coisa que eu reparo bastante em você que você traz um pouco também de um pensamento baterístico digamos assim no seu setup de você usar bumba eu vi um dia desses você tocando que é o que a gente vai falar já já que eu quero saber bastante das aulas de dança que você também trabalha você usando pedal duplo e usando várias coisas você também é mais ou menos essa história você veio conhecendo também tocando com bateristas e vendo possibilidades e pô poderia colocar isso no meu setup digamos assim hoje você tem um setup tipo Maurício Badé ou você constrói um setup em cada trabalho que você é chamado ou você tem os seus showdós que pô sempre tem que ter ou você monta conforme o trabalho como que funciona assim na tua caminhada isso eu acho que existe as duas as duas coisas né eu acho que é o importante o interessante é você saber que existe mais de uma possibilidade eu nunca fui um cara de me colocar de um setup só entendi eu acho que quando você se coloca de um setup só eu acho que você se reduz muito eu acho que é a cada trabalho tem os showdós tem os timbres que eu gosto que eu sei que vai combinar mas é a cada trabalho eu por exemplo fiz um nesse retorno de pandemia eu já toquei em três trabalhos que foram três setups diferentes entendeu um foi um setup zabumba chapa de pé que eu uso uma chapinha de pé é bloc no outro pé que era mais um intuito uma música mais dos sertões nordestino uma música mais nordestina onde tocava é é forró baião chachado galope ciranda coco capoeira né jexá fazia uma coisa meio meio não digo nem bahia só meio nordeste negro assim né uma musicalidade né nordestina mas com a presença afro com a presença negra mas eu fiz um trabalho dei o nome de trio araxá né pra um trabalho inclusive corporativo que a gente fez então não apareceu isso muito assim você usava couro também pele usava usava couro usava pele na mão direita na mão direita conduções na mão esquerda e aí tinha a hora que eu fazia zabumba com um instrumento que eu uso que é o bolachão que é onde traz um grave sub assim então fazia tocava tocava zabumba e dava o acento grave e os pés com bloco e chapinha então eu tava usando os quatro os quatro membros assim as duas mãos e os dois pés mas outro set por exemplo com o rubão que eu vou fazer agora no teatro hoje inclusive tem daqui a pouco eu tô indo pra lá eu tô usando a tabaque alfaia é soltando bases na mpd 32 da cai que eu uso junto com o computador que é só uma controladora prato e bolachão com grave mas eu toco coisas que eu toco aí eu tô em pé já é outro set eu tô em pé sem nada no pé mas usando as duas mãos e ainda soltando coisa então eu curto muito essa diferenciação e essa coisa de não impor um set ah o meu set é esse não meu set não tem ah qual é o set que você como é que é como é que é o som manda aí pra mim como eu gravei a trilha desse espetáculo com o Rubens que é o Macala gravei junto com a Erica Navarro e a Bruna Black duas pessoas maravilhosas a Erica Navarro que é arranjadora toca cello e tal usa pedais usa efeitos maravilha a Bruna Black cantora muito foda tem um trabalho rítmico muito bom que ela é percussionista também toca coisas canta toca violão arranja enfim então a gente fez a trilha e agora botando a trilha ao vivo pra acontecer e trazendo coisas novas ainda porque o ao vivo traz uma uma coisa né que você pode incrementar com algumas coisas que não deu pra fazer na gravação então tá lindo mas é outro set entendi eu sou meio desapegado assim não fico tão eu gosto de ter essas coisinhas do pé por exemplo sempre mas no macala por exemplo não coube tá com a Bruna por exemplo foi pra Bruna eu peguei em vez de eu ficar aqui eu vejo muitos trabalhos as pessoas insistirem tipo ficar com a coisa não eu faço não eu vou não pode deixar aí a pessoa fica ali eu não quando eu saquei que a minha acentuação que minhas coisas eram aquelas e que tava o instrumento ali que a Bruna tocava sentada porque ela fazia violão fazia não sei o que eu falei nega ó é tu pisa aqui ó põe aqui vai ai mas badeira bora toca aí o bagulho tá aí ela nossa ai o crin madeira ai eu levei também o crin que é aquela madeira tubular né que tem na no oeste da África né você conhece crin não que é uma madeira assim ele não tá por aqui ele tá lá embaixo aí o crin que é uma madeira tubular que faz tutututututututututu ele tem dois sons normalmente é ah tô ligado sei sei crin sabe pronto e aí eu trouxe também foi um instrumento que eu trouxe pra tocar com aquela coisa várias coisas e a Bruna só com um pandeirinho com um negócio aí eu fui sacando e fui falando ó tal montamos um setup pra ela de percussões que ela não tinha gravado na trilha mas passou a fazer ao vivo ganha todo mundo eu ganho porque aí eu consegui concentrar nessa independência aqui de duas mãos e ela com a independência dos dois pés tocando violão fazendo as coisas tudo lindo já tá né putz que legal que legal saber essa sua visão também sobre sobre setup e eu já imaginava que era um pouquinho por aí assim de você cada trabalho se aventurar e construir um setup e dá pra perceber se fizer uma análise dos setups e dos shows até que eu venho acompanhando e você aqui falando existem alguns instrumentos que são tá sempre ali né como você falou os seus showdós que já pode se dizer que ali aquele setup se você chamar Badé vai sempre ter um negócio aqui e ali e tal e óbvio que outras coisas vão entrando muito massa Badé eu queria falar de outra coisa que eu vejo que é um mercado que às vezes poucos percussionistas conhecem e que atuam e que sabem que poderiam atuar que é o mercado de dança né você trabalha enfim há muito tempo com dança em grupos culturais que enfim a percussão tá ali com a dança e como que a independência nesses contextos eu sei que existem situações que você toca com os meninos né com o Alisson com o Wilker enfim com todo mundo e tem contextos que você também toca sozinho e como que a independência você enxerga assim nesse nesse contexto de dança e você pode também tanto falar as aulas como trabalhos espetáculos que você já fez como que a independência tá presente nesse contexto é eu 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 por exemplo vou vou falar um um pouco abrangendo tudo nessa questão de dança eu 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 comecei na realidade antes de eu tocar primeiro instrumento mesmo tocado e tal eu dançava né lá em Recife projeto social aquela coisa comunidade então eu ia pra dançar no grupo né eu fazia artes marciais e dança no projeto social e da dança foi capoeira da capoeira eu comecei a tocar birimbau atabaque como meus irmãos todos eram eu sou caçula então meus irmãos tocavam e eu ficava observando meus irmãos tocando é quando eu comecei a tocar eu comecei a entender mais ainda o que eu dançava porque eu já dançava então eu entendia então combinou uma coisa com a outra quando eu cheguei em São em Recife eu cheguei a tocar pra uma galera dançar né projetos sociais especialmente coisa afro e tal então eu ia tocando então teve um lado meu de cultura popular que eram grupos culturais em Recife que eu fiz parte então aí eu só tocava mas ficava ligado na dança aí sabia aí já sabia contar 3, 4, 5 5, 6, 7, 8 tocava beleza quando eu cheguei em São Paulo eu conheci o Irineu Nogueira quando eu conheci o Irineu Nogueira no antigo Blen Blen ele logo o Blen Blen mudou de lugar e fundaram o KVA quando fundaram o KVA ali na Cardeal a dona do KVA pediu pra gente pra ele juntar uma galera o mestre Ambrósio entrou pra inaugurar o lugar então foi um lugar de muito fervo e que eu conheci um monte de gente quando eu conheci o Irineu aí eu já conheci o Irineu e o Irineu começou a a dar aula nesse espaço só que ele dava aula com música mecânica aí ele me chamou então nessa hora eu me deparei sozinho pra tocar na aula então e a aula do que? de samba? não aula de afro pauleira eita valeira aí por que? onde é que entra a independência? primeiro a independência ela surge nessa coisa de você se deparar com situações de você sozinho então foi um tipo de independência independência não é uma coisa só não é você tocar vários instrumentos pra mim não é só isso não é você ser polirítmico e tocar um negócio numa mão e tocar um negócio em outro aí toca um negócio no pé toca um negócio no outro às vezes eu acho isso inclusive exagerado né quando tem muito ah eu toco três aqui sete aqui cinco aqui e oito aqui legal massa mas você vai usar isso em quantos trabalhos aí entra a questão de ter ah eu tenho meu setup aí você tá impondo um negócio nesse meu caso a minha independência foi testada de tocar sozinho uma aula inteira de afro com um gembê como eu faria atender bem esse espaço né pra executar aula com primosidade do começo ao fim sem cansar sem se abater sem cair e fazer base solar né então aí eu por exemplo comecei a ouvir mais Mama de Keita comecei a ouvir mais Farafina comecei a ir atrás dos caras que faziam isso já de tocar gembê solando e fazendo base aí eu fazia parte eu ia todo final de semana todo sábado na roda de gembê do Paulo Campos que aí eu conheci a galera de gembê daqui de São Paulo né tinha uma roda o Luiz Kinogawa era moleque Luiz Kinogawa era moleque a gente confrontava a sola de gembê um com o outro Paulo Campos Miriam Maria e tal pá todo mundo aqui vários Daniel Coteban é o Pedro também enfim várias coisas o grupo Simoni Sou Simoni Sou que levava a gente Simoni Sou que apresentou a roda de Paulo Campos porque a Simoni Sou conheceu a gente através de Chico César então essa coisa de aula de dança está muito presente na minha vida enquanto músico enquanto bailarina então sempre eu fui pro lugar do músico tocando pro bailarino dançar então eu sou apaixonado por isso então desde sempre eu toquei em aula de dança né e aí quando essas coisas de outros músicos eu comecei a trabalhar com outros músicos aí eu era por exemplo em aula de dança tocando eu sou um dos mais antigos assim dentro da cidade de São Paulo e não por ser o mais antigo eu era o mais fechado eu sempre fui agregando vem fulano pô mas o cara vem do samba reg não sei o que toca um timbal aqui aí eu faço jambê faz timbal faz dundum faz surdo alfaia fazer dundum na alfaia bim 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 sabe vocês colocaram até bateria né uma época eu lembro disso a gente fez até aula de dança com o Afrelete tocando com a eco Afrobeat tocando na aula da Lully na aula da Janete baixo aí meu é rara com violino com viola vários instrumentos a gente colocou e às vezes a gente num núcleo pequeno tocando sonoramente como um grupo grande tipo três caras só que aí fazendo às vezes eu colocava um trio de dundum e alfaia com o pé por exemplo tocando em pé o pé na chapinha chimbal na direita ou ferro três dundum e alfaia para dar o grave para dar o acentão do gravão entendeu é isso e essas adaptações que você fazia era sempre a partir do ritmo tradicional que estava sendo ali dançado tocado e você abria para um setup que às vezes não era o tradicional de por exemplo alfaia etc minha pergunta minha pergunta nesse sentido de tipo como que você fazia essa transposição do ritmo tradicional né que era uma instrumentação levadas específicas uma linguagem para por exemplo você tocar sozinho você fazia tinha que tirar uma coisa colocava às vezes um outro elemento ou substituía como que você lidava e lida com isso né digamos você vai tocar um maracatu sozinho aí você como que você pega e traduz a linha da alfaia a linha do gonguê do ab e aí para tocar sozinho tipo você tira uma coisa coloca outra substitui por outra eu sei que cada contexto vai depender e vai falar depende mas como que é num geral assim por exemplo na aula de dança que você falava que às vezes tocava ali sozinho aí você tinha que montar um setup a chapinha enfim como que você lida com essa problemática dos percussionistas de adaptar um ritmo para a independência assim então eu eu sempre lidei com que o outro precisa né sempre olhei assim eu falava putz ah o ritmo vai ser caçar ah legal caçar beleza aí eu ouvia falava pô tem isso 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 pô no que eu posso agregar a mais quem vai tá na aula fulano 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 beltrano hum legal então a gente pode fulano faz isso fulano faz isso aí eu vou fazer isso aqui putz mas eu posso colocar um gravão não tem no tradicional mas aí vale a pena você minimamente conhecer a estrutura aí tem um raciocínio também de orquestração né completamente e orquestração não vem só de orquestra vem de coletivo grande com uma grande quantidade de timbres pra mim isso é uma orquestração é uma orquestra uma orquestra de sabá o samba reggae a bateria é uma orquestra escola de samba a bateria é uma orquestra tudo é uma orquestra tudo é timbre orquestra é uma junção de timbres seja ele madeira corda né martelo sonoridades marteladas sonoridades friccionadas sonoridades né batidas sonoridades né de onda enfim várias coisas eu fico pirando porque eu estudei isso na escola de música né quais são os sons que são de madeira teclados de madeira teclados de tecla de alumínio teclados de tecla de vidro né aí eu ficava pirando viajando então como eu era novo na idade também na escola eu ficava testando as coisas pegava a garrafa né fazer um teclado de garrafa com as diferentes quantidades de de água aí a cor da garrafa reflete no som diferente eu ficava pirando eu falava meu tem gente que pira por aí também então eu não sou nenhum maluco né boa exato então aí aí é que vem negócio que nem todo mundo tem que é um é um mergulho mais profundo e é e é o entender a importância dessa dessa loucura é uma loucura saudável é uma saúde mental é uma mente eu acho que você tem que trabalhar a mente com vastidão entendeu e não ficar muito bitolado você tem lógico você tem você vai aprendendo os seus pontos chaves né como é que eu resolvo grave, médio e agudo né então por exemplo é eu pegava a a timbragem das coisas e juntava de uma forma que eu pudesse dividir com as outras pessoas também e as pessoas opinar também trazer coisas e tal né desses desses trabalhos então enfim a independência é a gente vai caminhando né com ela a gente vai aprendendo com ela mas eu acho que você a independência você não pode se fechar numa forma de independência só independência tem que ser aberto que bonito bicho que aula que aula que legal muito legal suas suas reflexões sua abordagem e também acho que a gente conseguiu passar um pouquinho assim por cada lugar assim que você atua tudo e eu sempre tive muita curiosidade assim de saber para as pessoas que estão aqui nos acompanhando Badé né diariamente não diariamente mas costuma postar os trabalhos dele as coisas tem um monte de gente que reclama fala porra Badé quando eu 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 dei risada em casa que eu peguei um setup que eu ia fazer uma aula é online né tocar foi esse que eu vi você montou um setup cadê o vídeo disso bicho aí eu falei ah eu vou fazer não tô fazendo nada aí pus o celular com aquela camerazinha rapidinha montando lá o pedal duplo porque aí aí é onde você tem na manga né assim eu não sou muito de ficar postando e tal aí o Japa mandou até o Japa às vezes mandou até uma mensagem é isso aí Bahia posta esse negócio todo mundo quer saber não mas bicho foi isso mesmo o Adonim meu sobrinho lá de que tá em Berlim também é isso que a gente fala você faz os negócios num posto eu falo já eu faço pro trabalho vai ter que mostrar esse trabalho aí bicho tá tudo na vontade eu tenho um interesse muito grande eu tenho é muito louco que eu eu gosto muito de bateria sou muito fã de alguns bateristas assim sou apaixonado pelo instrumento pela forma de executar o instrumento mas aí eu já penso como um percussionista falo meu não quer que eu posso desmanchar aqui desmontar aqui né aí eu fico pirando também nas coisas que você faz e tal falei cara né e aí nas coisas dos pés dos timbres nos pés na forma e as vezes são coisas tão simples cara não é um nada rebuscado foda não o simples é muito foda bem aplicado é foda aquela coisa de você ter ter a intenção que é muito orquestra né é muito louco a orquestra é nada mais nada menos do que a leitura do que é o popular né sei lá eu fico pirando em umas coisas dessas sabe a gente não pode perder a importância disso aqui né e aí quando você numa pessoa consegue juntar tipo assim ah isso aqui é a linha reta do negócio isso aqui é meu chão é meu metrônomo porra é metrônomo caraca é um metrônomo aí aqui eu vou botar umas acentuações conversando conversa uma conversa gente aqui tem um assunto direto aqui são opiniões que eu vou soltando aí eu boto meu pé meu pé é a base sei lá você começa a falar né daqui a pouco você tá com os quatro fazendo o negócio e tá soando tá jogando e vambora aí é legal inclusive pra determinados trabalhos que você tá com a galera eu só vejo muitas vezes a galera eu acho que não pode ser impositivo tem que ter muito cuidado porque as vezes a pessoa da independência vira o chato do rolê eu acho que tem que ter muito cuidado com isso que é onde entra aquela coisa onde lhe cabe e onde não lhe cabe onde dá pra colocar e onde não dá pra colocar porque fica aí se não vira uma discussão pô vocês não estão me entendendo cara eu tô colocando um treze aqui aqui vocês não estão sabendo ninguém é obrigado a saber a sua loucura exato pô é um cinco conta quatro você não tá vendo que tá dialogando com a linha do baixar negão vambora é vamos tocar velho vamos tocar pô tá bom guarda isso pra escola exato você vira o chato do rolê então eu sei eu acho que você tem que ter uma linha tênue ali entre descobrir se tá legal se tá gostoso às vezes a galera só entende depois é isso que eu ia falar vem com um tempo você pega fala meu vou pegar essa galera na curva quer eu não vou ficar discursando aqui entendeu você tá tocando você tá com os bagulho ali você tá fazendo simples daqui a pouco você entra com a independência agora eu sei que você tava falando beleza ou gravando mesmo eu começo a fazer eu gosto de fazer muito isso nas gravações né tanto é você ouve os discos do não do Mestre Ambrose mas tipo do Criolo por exemplo do Afroeletro do 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 Eco Afrobit o disco da Elo por exemplo que eu produzi com o Zé Negro né que eu eu penso como se eu tivesse tocando independência mas aí eu faço uma coisa de cada vez porque é gravação muitas vezes os caras não querem gravar gente são timbres tão diferentes que não dá briga na hora de editar e mixar né então você faz um por um mas pensando numa independência e principalmente eu gravo muitas vezes nesse esquema quando eu tô pensando que eu vou tá tocando o show ao vivo essa aí é dica de malaca e essa aí é só quem vir a parada se você mete 40 pistas 30 tracks ali depois ó você chega no show com um ganzá e acabou ferrou aí eu já penso em fazer uma independência rica mas não com puta pensamento e tal e aí é exatamente isso aí vai de trabalho pra trabalho né e aí eu faço a independência ali então você escuta é um catado de vários sons que resulta num groove tem várias músicas Bogotá vamos embora para Bogotá e do crioulo né vamos pra Bogotá Bogotá dou um exemplo desse se você ouvir a faixa eu fiz sabá né fiz uma uma das levadas de sabá fiz aliás uma frase e fiz a outra aí fiz misturei a linguagem de sabá com o que é um ritmo cubano de batá que faz um das as bocas faz tica 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 e o outro pum tica 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 isso tá lá na levada gravado pedaço por pedaço e junto né ficando junto no show o que é que eu faço eu faço a levada de sabá e só a resposta do grave do tchacharocafu cubano e usando muito pausa eu gosto muito de usar pausa sabe porque tem o resto da banda tocando eu não preciso encher tudo enfim só pra gente ter essa esse exemplo que eu trago assim mistura e independência essa transposição do disco pra rua e o jeito que você pensa e eu lembro uma vez numa das aulas que a gente tava fazendo de Lu pra quem não sabe Badé também dá aulas de percussão então já deixar aqui o merchan pro querido professor aqui uma independência bicho que a gente tava vendo o samba de caboclo que você colocou um bloco e putz eu não lembro o que que era uns guias a chapinha é a chapinha que eu gosto eu falei bicho é uma coisa tão simples se você for pensar as vezes quando a gente toca eu por exemplo que vim de escola de samba é comum a gente tocar marcando os pés então você colocou essa marcação e deu um swing bicho que eu falei nem precisa colocar a clave inteira essas coisas as vezes a gente vai estudar tipo um ritmo afro-brasileiro que você quer você quer colocar no pé você quer fazer uma baita de uma mistura mas quando você vai ver meu só um e um já tá é até porque tem um negócio que é o ghost note assim né a nota fantasma tem muitas coisas em ritmos que você ouve tem uma sublinha acontecendo que é da junção de tudo é da junção de várias coisas tocando isso eu acho bárbaro o samba de roda o samba duro o memo né esse quando você ouve a junção das coisas tá fazendo isso isso tá lá fica no subconsciente sim um tambor só fazendo tum tutu 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 e aí você vê as vezes o ponto de encontro com a levada do gun você vê que encaixa um monte de lugar né ou junta outro tambor outro tambor você vê a resultante disso é isso mesmo aí a gente como sozinho a gente tem que buscar essas coisas até por conta da limitação técnica né você quer tocar no pé age estudo pra fazer o que você falou tem situações que você precisa omitir uma nota tirar outra só coloca uma intenção eu lembro do próprio podcast aqui o Emílio Martins que enfim grande percussionista que toca né nos capoeiras toca com vários artistas ele falando as vezes de estudos que ele fazia de tocar a levada do vase no pé e dobrar o rum ele falou velho teve horas que eu comecei a parar de usar isso porque é muito difícil você colocar isso num trabalho né você tocar no pé e ainda dependendo as vezes do andamento é uma questão que é um dois pra tipo desmoronar tudo né e aí é só se você colocar tchan 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 só os dois primeiros toques sabe ou pegar um ou outro tirar do que você querer colocar tudo e deixar tudo aquilo ali sei lá colocar duas agdavir né como se fosse técnica de vibrafone teclado e tocar como se sabe uma aspiração que você já vai assim óbvio tudo é estudo se você emerge naquilo e pesquisa massa mas sim você tem que ver sei lá você faz um negócio desse pra fazer um show na vida depois você esquece até porque eu acho que a não obrigatoriedade ela tem que ser bem usada assim sabe as vezes você tem uma levada por exemplo essa levada do por exemplo dentro do ritmo tem o atabaque do atabaque tem o atabaque rum por exemplo então aí é o fato de você conhecer minimamente por exemplo o cara tá tem isso aqui que é um motorzinho digamos tô pegando um exemplo tá dentro do que o emílio falou então por exemplo eu posso ter essa clave num momento da música ou de crescimento ou de entrada tô dando um exemplo mapeando uma música agora aí eu tenho a chapinha por exemplo que eu gosto de fazer muito eu peguei um timbre e ao meu favor e favor da banda do trabalho que tá acontecendo eu trouxe o metrônomo só que com um timbre que não é normal não é o tuc 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 infernizando o ouvido ele tá só que é uma marcação de xequerê sim a cada dois tempos né perfeito dependendo 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 do trabalho do da casa de candomblé ou do que tá sendo tocado o xequerê fica assim tchá 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 então eu não tô longe do que é o tradicional sim eu trouxe vou trazer aqui no meu pezinho e aí ao invés de eu fazer um coro por exemplo naquela hora que ele vai tá num especial lá na frente da música eu coloco um grave por isso que eu uso por exemplo não todas as vezes eu uso um grave que é de MPD de midi um grave midi ou um grave do bolachão então eu tenho o metrônomo Aí eu tenho o timbre Preso Do bolachão E solto Aí eu já entro no atabaco Então eu pego Eu me desobrigo De ter que fazer Estou pegando o viés da fala Do Do Abindo, do Emílio Que é uma figura maravilhosa Amo de paixão Adoro o trabalho dele E agregando Aí eu acho isso Eu acho que um grande ganho nosso De percussão é o se desobrigar Eu posso desmanchar Mas um grande lance que eu percebo É quanto mais a pessoa conhece Da tradição Mas ela cria Uma forma De independência Se desobrigando Mas consciente Eu não estou fazendo Qualquer coisa Sabe Então eu estou consciente Eu estou transformando isso aqui Isso tem no rum Por exemplo Se a pessoa falar Ai mas nesse ritmo Não existe esse grave Existe Só que em outro instrumento Não é nesse Não, perfeito Mas a clave Esse pé aqui Tique 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 Não é feio É muito simples Mas quem disse que o simples É feio Aí você tem argumento Para conversar com a pessoa Mas eu já passei por isso De eu ter ideias Ensaios Montagem de show De não sei o que A galera Não, mas Isso aqui que você está fazendo aqui Que não sei o que E tal Aí eu falei Opa, peraí Vamos lá Beleza Isso aqui que está no meu pé esquerdo É com referência a isso Isso aqui que eu estou fazendo No meu pé direito É isso Isso que eu vou colocar na mão direita E ó Vou te mostrar Não, mas Quando sair essa timbrase Vai morrer Falei Não Quem disse que tocar Com menos sonoridade A música declina Depende da intenção Que a pessoa está dando Aí vem uma interpretação Nessa hora que eu declino Com a força de volume Da percussão Quem aí do naipe Que vai assumir Porque eu estou passando a bola E eu vou fazer o meu aqui Com a mesma intenção Ah, toma Ah, legal Pô, nessa hora Pode vir guitarra abaixo Pode vir cordas Pode vir uma abertura de voz De coro Aí Vamos trabalhar isso aí Estou aqui para ajudar Vamos lá A galera Ah, nossa Realmente Porque a galera Muitas vezes Direto Falei Rapaz Eu não sou motor De carro de cana Não, rapaz Tem hora Que eu tenho que sair É isso É isso Eu que agradeço Primeiramente O Daniel Alfaro Parabenizar Pelo seu trabalho Maravilhoso Que você desenvolve Pela pessoa Boníssima Que você é Que continue Com esse axé Com esse desenvolvimento Esse olhar Esse olhar Amplo Com relação a Você Já começou Em orquestras E coisas E já desenvolve Um trabalho Aproximando as pessoas Disponibilizando De uma forma Maravilhosa O trabalho Da gente Que eu acompanhei Alguns Podcasts Que você vem fazendo Fiquei inclusive Aqui pensando Nossa Será que ele vai me chamar? Porque eu ouvi Esse pensamento Energia Meu velho Você tava na lista Deixa eu pegar Mais essa Essa cama De apresentador Aqui Pra eu chamar o cara Porque eu ficar Gaguejando aqui Na frente do homem Não dá Não Mas Achei maravilhoso Quero mandar Um abraço Pra todas as pessoas Todos Todos E todos Que tão aí Ouvindo a gente Acho que A gente abriu Esse leque De possibilidades Pra que as pessoas Possam aproveitar Melhor Esses Esses Toques Essas referências Ouvir Trazer esses nomes Como eu trouxe O Trilogurto Por exemplo A Rita Moreira Que é grande conhecido Naná Vasconcelos Erastos Suzano Enfim Tantas e quantas Pessoas aí Trabalhando O próprio Bolão Também Que teve aí O Japacista Esses nomes Também Né É E agradecer Agradeço A existência A saúde Que é colocada Todo dia Pra todos nós Né Muito axé Muita força Na vida Que isso a gente Precisa Agradecer A A Iso Music Né Que eu sou A timbra Né Que eu sou Endosser Pessoal super carinhoso É Os trabalhos Que eu faço Vocês podem acompanhar Minimamente eu coloco Nas minhas redes sociais Ele vai colocar mais Meu povo A gente vai puxar A orelha dele Ele vai colocar Mas eu tô aí Gravando Num disco Mais à frente Que vai Vai sair Do Do Criolo Vou participar Do disco Do Moa Do Catendê Né Do trabalho Do Do Moa Né Em memória Que a gente tá Construindo Trabalhos da Batucada Aí a gente vai lançar Um clipe Que vai tá No nosso canal No Youtube Eu tenho Um canal no Youtube Mas mal uso Vou começar a usar Tem o meu Instagram Que é Maurício Badé Né Que você acha lá O meu Instagram Segue lá Tem um programa Que de vez em quando Eu faço Que é o Brunch com Badé Que é um Programa de discotecagem Que além de músico Percussonista Né Bailarino e tal Eu também gosto De discotecar Colocar até Até aqui Ó Os vinis ali Ó Tem uma coleçãozinha De sons Aí Tá colocando Pro povo E é isso Gente Com carinho Com amor E com afeto A gente vai colocando Os trabalhos na estrada Participando Do que chega na porta Buscando O que tá Fora da porta Também Pra adentrar A casa Né Que nós somos Uma casa Né Ela tem que tá Bem cuidada Pra tá com saúde E é isso E você dá aulas Também né Divulga isso Também Agora tá tendo aula Em grupo Aí Grupos pequenos Que eu vi Tem gente vai querer Fazer aula com o senhor Rapaz É eu tô retomando Aqui pra vocês Saberem É tô retomando Aulas aqui Em grupo Né Eu dou aula De música De música popular Brasileira De percussão Brasileira Tem um grupo Que eu tô montando Sobre Samba Reg Linguagens Afros Assim né Que eu também Sou mestre de bateria Da Da Do bloco Afro Cazungi Né Que a gente tá retomando As aulas Os encontros Tô montando Duas turmas Aqui na quinta Feira Uma de Das dezoito Às vinte Uma de vinte Às vinte e duas Quem tiver interessado Manda mensagem Manda contato E tô com aula Também De grupo De música Afro Popular E tal Samba Reg E tal Na terça Feira De dezoito Às vinte e duas E dou aula De pandeiro Dou aula De percussão Os interessados Podem me Me procurar Que aí a gente Vai montando Turminhas E eu acho legal Porque aí já Com essa coisa Da pandemia Né Tá em grupos Menores E ao mesmo tempo Reforçando a música Em coletivo Eu acho bem legal Eu acho bem produtivo Assim Porque aí as pessoas Já trabalham O ouvido Com várias timbrages Ali É um tocando Um instrumento Tocando o outro Vai entendendo E percussão é isso Né Percussão é a coletividade Mesmo sendo uma pessoa Só Executando Que aí é a independência São várias sons Então isso Isso também é coletivo Exato Maravilha Gente Maurício Badé Ao vive a cores Que honra Elevando o nosso podcast Aqui pro Pro hall Aqui do Olimpo Da percussão Aqui só Os mestres É aquela oportunidade Que eu tenho Só pra ficar aqui Quietinho Ouvindo Aprendendo E é isso Mais uma vez Obrigado Viu Badé Pela presença Acompanhe O nosso podcast Toda quinta-feira Ao meio-dia Sai um episódio novo Nós já estamos chegando Na casa de quase Trinta episódios Toda quinta-feira Aqui Consistência Ao nosso sobrenome E é isso gente Fazendo aqui O mínimo Pela nossa percussão Pela riqueza Que a gente tem De sons De música De musicalidades Os nossos professores Os nossos mestres E é isso Até semana que vem Com mais um episódio Tamo junto Não se esquece De se inscrever Aqui no canal Seguir o nosso podcast Também lá no Spotify Divulgar com os amigos Que aqui a gente faz Tudo no amor No coração Aqui na caridade Pra ajudar Todo mundo Que está aqui acompanhando E é isso Aquele axé Tamo junto